Eu atrapava um eucalípto e tu tirava a razão de ti Percebeste o que não compreste e faltaste ao pergunto Se eu ficar sempre triste, olha que isso não se faz Dizeste o que se eu for saudaz, tu tirava a razão de ti E o cometido era o fim, o metido era o medo O cometido era o medo No cometido era o medo Isso, o momento é o medo Tivou muita focada, está respectfully Tem claro que vai tirar a razão de ti O cara é só palegra, mas não sei o inglês O meu avô era sempre. Estava-me aí e ia para os outros lugares. Mas tipo, estava meio e ia para o avô. Err, tendo que descontar de mim a vida entre a minha vida e a minha igualdade. Assim a vida, de esta obra, vou pra casa ou outra a cidade de a cidade. Vou pra casa, na rua, nos vizinhos, vou pra vocês curtir. Vou pra casa. Se não seja vida, tenha vida mal, não venha sempre a última vida mal é-feita. Vou para a rua, já sou louco e para o quarto. Vou pra casa, vou pra casa ou outra. Vou pra casa, vou pra casa ou outra? Vou pra casa, tenho vida mal, deve. Vem o velho, vem a ver sorrir Junto à Serra do Pilar Junto à Serra do Pilar Junto à Serra do Pilar Vem o velho, vem a ver Se estende até o mar Quem te vê ao vivo És cascata sangue Vem o velho É assa